Item 23, processo 48.500, 7.2.68, 2000, dígito 9.6. Proposta de aplicação da pena de revogação da autorização da PCH Jurumirim, localizada nos municípios de Rio Casca e São Pedro dos Ferros, no estado de Minas Gerais, concedida à empresa Brookfield Energia Renovável SA, por meio da resolução autorizativa 1173 de 2007. Diretor Lator, doutor Romeu D. Zé Tio Fino. Em 13 de setembro de 2000, a Companhia Força e Luz Cataguás Leopoldina foi autorizado por meio de resolução estabelecer-se como produtor independente de energia mediante a implantação e exploração da PCH Jurumirim, com 18 megawatts de potência e previsão para entrada em operação comercial em 1º de abril de 2003. Deu certo talvez por essa data, 1º de abril. Em 18 de dezembro de 2007, foi autorizado a transferência da autorização para implantar e explorar a PCH para a Brascam Energética SA, atual Brookfield Energia Renovável SA. Em 25 de abril de 2011, por meio do termo de intimação no 1004, 2011, da SFG, aquela superintendência manifestou-se pela abertura de processo administrativo punitivo de revogação da autorização concedida a Brookfield Energia Renovável SA, visto que houve descumprimento do cronograma constante da autorização, além de não ser possível vislumbrar a efetiva implantação da PCH, uma vez que decorreu aproximadamente 2 anos e meio da data em que o agente obteve a licença de instalação, período em que não ocorreram ações efetivas da intimada no sentido de implantar a usina. Fato este que caracteriza prejuízo considerável ao desenvolvimento das atividades autorizadas e configura sistemática inadimplência da intimada. Essa foi a essência lá do termo intimação. Em 16 de novembro de 2011, a diretoria da ANEL resolveu arquivar o referido termo de intimação e alterar o cronograma de implantação da PCH, entretanto, condicionou a eficácia destes atos ao depósito da garantia de fiel cumprimento da implantação da usina pela Brookfield, no prazo de 60 dias a partir da publicação da resolução de alteração do seu cronograma de implantação. Em 24 de novembro de 2011, foi publicada a resolução autorizativa 3.200 de 2011, que alterou o cronograma de implantação da PCH. Em 19 de dezembro de 2011, a Brookfield informou ter concluído que o custo final de implantação do empreendimento não mostrou-se atrativo, decidindo não levar adiante a intenção de construir o projeto Jurumirim. Assim, requeriu a revogação de sua autorização. Em 6 de fevereiro de 2012, a SFG encaminhou o processo à diretoria, uma vez não ter sido realizado o depósito da garantia de fiel cumprimento relativo à implantação da usina. É o relatório. Procuradoria. Opino pela declaração de perda de eficácia da decisão que arquivou o termo de intimação e pela revogação da autorização da resolução autorizativa. Então, a decisão de se arquivar o termo de intimação 1004-2011 da SFG, que propôs a revogação da autorização da PCH Jurumirim, e que autorizou a alteração do cronograma de obra, tinha como condição de eficácia o depósito da garantia de fiel cumprimento relativo à implantação da usina até a data de 23 de janeiro de 2012. Dada a manifestação da empresa de não ter mais intenção de construir a usina e, consequentemente, não tendo sido realizado o depósito da garantia de fiel cumprimento, fica caracterizado que a decisão anterior da diretoria perdeu sua eficácia, devendo ser revogada a autorização para a implantação da atuação da PCH. A revocação em apreço, Conquanto seja de interesse da empresa Brookfield, Energia Renovável S.A., tem caráter de penalidade, nos termos do artigo 11, inciso 1, da resolução da matemática de 2004. Portanto, passo ao dispositivo do voto. Do exposto e do que consta do processo, o voto por revogar, na forma da minuta resolução anexo, a autorização detida pela Brookfield Energia Renovável S.A., para implantar e explorar a PCH Jurumirim, o objeto da resolução 365, 13 de setembro de 2000. É um voto. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. A diretoria Turin, então, decidiu por revogar a forma da minuta resolução anexo, a autorização detida pela Brookfield Energia Renovável, para implantar e explorar a PCH Jurumirim, o objeto da resolução 365, 13 de setembro de 2000.